A ideia é trazer essas pessoas para que inspire empreendedor, tanto a montar o seu negócio, a melhorar a sua performance, e a contar também como você trabalha com a família e com a empresa e todo esse trabalho. E equilibra tudo isso. E aí a gente espera contribuir para Campo Grande, para o Matroso Sul, evoluir ainda mais com o momento que a gente está vivendo. Eu também tenho que ressaltar aqui que nós temos uma parceria, pedaço do evento, junto com o governo do estado, na parte de inovação. Então nós temos lá toda uma parte de startups, mostrando aqui mais de 80 startups vão expor os seus produtos aqui da região, que foram feitos aqui no Matroso Sul, que estão vendendo para fora do Brasil hoje. Tem cinco já que ainda estão até em Portugal vendendo e estão lá, vão apresentar esses produtos. Então assim, várias oportunidades também, não só nas palestras, mas também durante o evento como um todo. Sensacional. Aqui tem um quadro, se você entrar no Sebrae MS, é o Instagram do Sebrae, do Mato Grosso Sul, você tem lá a programação completa, amanhã. E aí vem a Giovanna Antonelli, atriz, renomada, super empreendedora também. É isso aí, super empreendedora. Ela vem contar um pouco dessa história do sucesso como atriz, mas principalmente do sucesso como empresária, porque ela é uma monstra empresária também, tem um monte de negócios aí. É porque quem vê a Giovanna Antonelli não imagina o que ela realiza de negócios, como ela ganha dinheiro fora das câmeras. E ela vai falar sobre isso. O Murilo Gan, que é um cara da criatividade, é hoje um fenômeno de participações na internet. A Isabela Mate, essa menina começou com 12 anos de idade, fecha lá na Isabela Mate. A Isabela Mate vai estar no EmpreenderFest, ela começou com 12 anos, criou uma marca de roupa dela. Com 14 anos, ela fez o primeiro milhão. E ela está hoje na lista da Forbes, de pessoas milionárias abaixo de 30 anos. E ela vai estar no EmpreenderFest. E o Marcos Piangers, que, cara, esse cara é um animal, é um monstro. O Piangers é ouvir esse cara... Arrasta um monte de gente, fala muito da família, fala muito da importância de você ter um propósito do seu negócio, um propósito da sua vida também. Então, é muito legal aí, é uma participação também fenomenal. O Piangers, ele escreveu um livro que chama Papai Pop. E desse livro, ele despontou como uma autoridade da paternidade no Brasil. E aí ganhou participação no Fantástico, virou filme com o Lázaro Ramos, trazendo esse conceito da paternidade. Então, o Marcos Piangers fala muito bem, personagem do pretinho básico lá da Atlântida, do Rio Grande do Sul. Incrível comunicador. Olha, Cláudio, só tem que dar parabéns para o Sebrae por trazer esses grandes nomes e tudo de graça para a população. Dá tempo de fazer a inscrição ainda, Cláudio? Dá tempo de fazer a inscrição no site. Aquele que não conseguir também pode fazer lá no evento, pode ter um pouco de fila. Então, assim, aquele que você quer assistir mesmo, vai um pouco antes, porque realmente nós não temos a estrutura para 18 mil ao mesmo tempo. Mas, com certeza, vão passar pessoas ao longo do tempo. Teremos lá uma feira também, nós estamos com uma feira com mais de 140 expositores lá, mostrando seus produtos. Então, assim, é uma baita oportunidade para você, empreendedor, aí comemorar o dia 5 de outubro, levando aí, do dia 2 e 3 agora, esse importante conhecimento e inspiração para o seu negócio. No Shopping Bosque dos IPs, no Bosque Expo, é onde vai estar acontecendo o evento. Quem fez o cadastro e ainda não pegou o crachá, pode ir assim mesmo? Claro, pode ir, pega lá na hora, vai ter uma fila separada só para isso, para ser bem rápido. Então, assim, a gente está com todo um trabalho, não vai ter BIP na entrada, vai ter todo um trabalho para facilitar a vida do empreendedor. Claudio, parabéns mais uma vez, abraço a todos os amigos do Sebrae. E não é só para o empreendedor, é aquele que quer montar um negócio. Você, estudante, estou pensando, quero montar um negócio lá na frente, cara, vai lá também. E se também não quer nem montar negócio, eu quero buscar inspiração para a minha vida, também vale a pena. Com toda certeza. Empredefest 2024, realização do Sebrae. Claudio, muito obrigado. Sucesso cada vez mais.